Muito bem, o que que eu falo, Nicolas? Hoje a gente tá aqui pra jogar estambulgais. Eu voltei a jogar hoje estambulgais, então vamos lá. Mas a gente tem direito a roletada grátis. Vamos ver... Nossa! Nossa! Conseguimos um épico na roletada grátis! Que sorte! Espera um pouco. Vai lá, e agora vai cair... 10 gemas! Tá bom. Essa é um pouco que eu vou fazer mais uma roletada. Desculpa, gente, estamos de volta aí... Uma ficha! Aí, galera, já vai aproveitando, deixando o like no canal, se inscrever, deixar o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. E bora pra mais uma rodada. Tamo de volta! Vamos ver... Cinco gemas. Tá bom. Mais uma roletada. Vai, bora de novo. Agora vem minha coisa boa. Três estambul... O negócio... Ah, mas tá tudo bem, né? Esse aqui são os person... Pessoal, pô, clique no cal errado. Esses aqui são os meus personagens. Vocês podem ver, eu tô com dois lendários. Mas hoje me disseram que... Ah, eu já sou um pouco. Mas estavam dizendo que eu podia jogar de Pikachu. Então hoje a gente vai jogar de Pikachu. Eu acho que é assim que é a skin de Pikachu, né? Vamos lá! Tchilifau! Não sei se vai dar não. Não sei se vai dar. Eu sou muito acionado nisso. Vai, vai todo na frente. Gente... Quero ter certeza onde eu pulo. Ah, aqui é o caminho. Qualificado. Foi fácil. Todo mundo tava descobrindo o caminho. É assim que vence esse mapa. Agora pra próxima partida... O mapa será... Caiu o Klingby. Gente, eu sou muito bom disso. Cai sempre pra mim. E acho que vai ser fácil. Ele ia fechar minha boca, senão eu morro lá no começo. Vai lá. Vai. Vai. Pula. Pula e já vai pro final. Ai, esse jogo me dá tanta raiva. Por isso que eu desinstalei. Tô com ele de novo só pra fazer vídeo. E se vocês gostarem dele, eu vou trazer a parte 2. Mais sofrimento. Te falo. De novo. Tem chance de eu perder dessa vez. Não Que coisa Todo mundo com um soquinho aqui Todo mundo querendo empurrar a gente Pra gente descobrir o caminho Agora eu chego Todo mundo foi qualificado ao mesmo tempo A skin de Pikachu tá me dando sorte E o próximo mapa Se for quem eu lembro eu vou ficar com raiva Vou falar O que? Mas qual a chance de ser arcair um crime também, né? Blockdash Nossa, gente, isso é o mundo O mapa mais difícil do jogo Vou ver se eu consigo, né? É meu mapa favorito também, né? Passa aqui Nossa, um já morreu? Como assim? Não entendi Dois Outro Três já morreram? Ah, esse Blockstash aqui tá fácil Todo mundo tá morrendo Não sei como Qualificado já? Nem precisei fazer nada E o último Mapa é... Jungli hole Jungli hole Jungli hole Jungli hole Então, galera Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Me deram rasteira Na corvardia Esse foi o primeiro mapa que caiu De vez que eu comecei a jogar Estambulgais Eu nunca decepcionei meu avô Nesse mapa Sendo que ele nem sabe jogar O jogo da cobrinha Na época dele Tinha acabado de inventar a banana Quem? Alguém já foi Qualificado? Comercial? Mas que me...